E na Alemanha, o Partido Social Democrata venceu as eleições de domingo, mas por uma pequena margem. A legenda da atual chanceler Angela Merkel ficou em segundo. Para entender mais sobre a nova formação de governo, a gente conversa agora com Cairo Junqueira, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Uma boa noite, Cairo. Cairo, ganhou, mas ainda não levou. Por que é tão complicado essa formação do governo alemão e a decisão de quem será o novo primeiro-ministro? Boa noite. Boa noite para todos e todas que nos assistem. Exatamente. A eleição terminou ontem, mas na Alemanha a gente tem um período que nós chamamos normalmente de formação de coalizões. O sistema eleitoral na Alemanha é distinto do nosso, por exemplo, porque lá nós temos um sistema parlamentarista. Então, as eleições de ontem, que é um sistema misto, os eleitores têm dois votos. Eles votam em um candidato distrital e no partido político. Em um segundo momento é que esses partidos vão se reunir e tudo mais, e aí sim vão formar uma base de coalizão entre diferentes partidos, para a gente saber de fato quem será o novo chanceler. Há, inclusive, previsões que isso vai demorar semanas ou talvez meses. Então, pelo menos agora no curto prazo, a Merkel continuará sendo a chanceler e depois que será substituída. Quer dizer, acontece agora uma negociação para os partidos fazerem essas coligações, digamos assim, para formar a base no parlamento. Queria tirar uma dúvida também, o Partido Social Democrata é centro-esquerda? A gente pode intitular assim? Dá para falar, ou dá para se falar que volta uma tendência na Europa de um afastamento da extrema-direita? Exatamente. O cenário é esse de formação de coalizões. Então, a novidade que nós temos agora é que o Partido Social Democrata, que tem uma vertente política que nós podemos chamar de centro-esquerda, ele liderou a contagem de votos com uma porcentagem maior. Isso é uma novidade porque mostra que o Partido Conservador, que é o partido da Merkel, o Partido dos Democratas Cristãos, ele teve aí uma perda significativa, inclusive, do número de votos. Então, sim, a gente espera que vai haver essa mudança. Em relação ao distanciamento ou aproximação dos partidos um pouco mais de extrema-direita, mesmo com a porcentagem maior de votos do Partido dos Shows, a Social Democrata, a tendência é que o partido de direita, de extrema-direita, melhor dizendo, ele não vai formar a coalizão de governo. Isso aconteceu previamente com o partido da Merkel, no governo da Merkel, e mesmo com a vitória agora, ainda não sabemos como que isso se tornará, mas com a vitória dos Sociais Democratas, não haverá essa formação de coalizão com a extrema-direita. Então, isso é uma tendência. O partido da Merkel, Democratas Cristãos, e o partido dos Shows, Social Democrata, ambos não formam coalizão com a AFD, que é o partido de extrema-direita. Professor, trazendo para a nossa Seara, alguma influência no resultado da eleição na Alemanha, na ligação entre Brasil e Alemanha, pode dificultar, pode melhorar as relações entre os dois países? Lembrando que a Alemanha é o país, a economia mais forte da Europa. Sim, a Alemanha é o maior PIB da União Europeia, e é um país central para a União Europeia, central não somente em termos geográficos, mas em si para os rumos da integração. Para o Brasil, a tendência é, talvez, de manutenção ou de piora das relações entre os dois países. E por que eu digo isso? Porque a grande novidade que nós temos ontem nas eleições da Alemanha foi a grande porcentagem de votos que o Partido Verde recebeu. Isso implica o quê? Isso implica que essas coalizões que serão formadas nas próximas semanas, e nos próximos meses, necessariamente terão, pelo menos os cenários indicam, uma participação dos verdes nesse cenário. E essa é a principal novidade, uma das principais novidades das eleições de ontem. Por quê? No governo da Merkel, nos últimos governos, sempre foi uma coalizão formada por dois partidos. Agora nós teremos, provavelmente, colisões formadas por três partidos. Porque os verdes vão entrar exatamente nessa jogada. E como a gente sabe, os verdes têm uma postura pró-ambiental. Eles têm uma postura e uma agenda muito voltada às questões climáticas. E como a gente bem sabe, o governo brasileiro vem sofrendo diversas e diretas críticas nesse sentido. Um exemplo que eu vou mencionar para todos e todas que nos assistem é em relação ao Acordo Mercosul-União Europeia. Lideranças do Partido Verde já afirmaram publicamente que, enquanto Bolsonaro estiver no governo, esse acordo não andará e não será ratificado em um curto prazo. Então, a tendência para o Brasil é da manutenção, como eu disse, ou de um maior afastamento, que já confirma uma imagem internacional brasileira que não anda muito bem. Agora vai ter um período de transição entre o fim do governo Merkel para o Schultz assumir. Como é que fica esse período? É uma coisa de cooperação? É que nem acontece aqui no Brasil? Ou fica tudo meio que em compasso de espera mesmo e ela vai fazer uma figura mais representativa nesse período de transição? Nesse período de transição, a Merkel, ela se mantém enquanto chanceler, né? A Merkel disse que já estava de saída e que quer aposentar da política, mas nesse período agora a Merkel vai ser uma figura central exatamente para fazer a manutenção e futuramente fazer essa transição. A palavra cooperação, ela é um tanto quanto difícil, mas ela de fato acontece. Mas é difícil por quê? Porque nós temos nesses partidos, e eu coloco dois aqui principais, que são os democratas cristãos, são os conservadores, e o social-democrata, que tem um viés mais de centro-esquerda, o que acontece? São interesses e posições por vezes muito distintos, e para formar essa coalizão, os interesses têm que ser colocados numa balança. Então, a cooperação, ela existe, mas eles terão que chegar no mínimo denominador comum para estabelecer esse novo governo. E por ora, é muito difícil saber, embora o Partido dos Shows tenha recebido uma maior porcentagem de votos, isso também não está definido. Isso, a imprevisibilidade, como normalmente eu falo, é a marca, por enquanto, que nós temos das eleições na Alemanha. Então, eu penso que o fato da Merkel já estar há 16 anos no poder, ela não vai sair de um dia para o outro, ela ainda vai se manter um pouco nessa transição das cadeiras e vai fazer meio que esse meio de campo ali da política para futuramente a gente saber quem realmente assume. vai ter que adiar, pelo menos por alguns dias, quiçá alguns meses, a aposentadoria Angela Merkel. Um forte abraço, professor. Obrigado pelas explicações e pela análise.